Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é as reformas de base do governo do João Goulart. Ok? Bom, quem é João Goulart? Quem é esse político brasileiro? Bom, o João Goulart é um político gaúcho, de origem gaúcha, ele nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, ele era afiliado ao PTB, o PTB do Vargas, e ele foi ministro do Vargas, ele foi ministro do trabalho do governo do Vargas. Foi ele que lá no segundo governo do Vargas instaurou o trabalhismo, instaurou algumas medidas que o governo do Vargas colocou, décimo terceiro, feriados, assim por diante. Beleza? Quando o Jânio Quadros renuncia em 1961, o João Goulart é o próximo, é o vice que vai assumir, porém o governo não queria, as bases não queriam que o João Goulart assumisse, e ele acaba assumindo de forma parlamentar, é o que a gente chama de período parlamentar do Brasil, o único período que o Brasil teve um primeiro-ministro. Qual que era a ideia do período parlamentar? Restringir o poder do presidente. Como o João Goulart era visto como um comunista, ele era visto como alguém que poderia instaurar o comunismo no Brasil e também fazer uma república sindicalista, que era o que ninguém queria na época, eles falam assim, ó, você vai governar, mas você vai governar com o primeiro-ministro do seu lado. Primeiro-ministro este que é o Tancredo Neves, que depois será presidente do Brasil na abertura democrática pós-ditadura, certo? Não vai assumir, mas enfim, ganha a eleição. E aí, a ideia desse período parlamentar é restringir o poder do presidente. Só que o que ele vai fazer? O João Goulart, ele vai começar a trabalhar com as reformas de base. Ele vai falar assim, ó, nós precisamos reformar o Brasil na sua base. O Brasil está precisando de algo que comece de baixo para cima, não de cima para baixo. E aí, ele vai começar uma série de reformas, dentre elas, reforma agrária. Ele vai lá no campo e vai falar, olha, nós vamos reformar isso aí, por pressão das chamadas ligas camponesas, ok? Reformas políticas, ele vai trabalhar em cima de algumas reformas políticas. Ele vai fazer algumas reformas em partidos, ele vai fazer algumas reformas no estatuto eleitoral e assim por diante. Ele vai colocar uma reforma urbana. O Brasil estava crescendo, o trabalhador estava saindo do campo e indo morar nas cidades. Estava saindo lá da terra para trabalhar nas indústrias e estavam se aglomerando nas cidades. E aí ele vai começar a fazer uma reforma urbana. Construir casas, melhorar as avenidas, fazer com que surjam novos bairros próximos de indústrias. E ele vai começar também o intervencionismo, intervencionismo do Estado na economia. Ele vai começar a controlar a economia, vai começar a trabalhar em cima de você pegar o que está acontecendo na economia e ficar ali, martelando, martelando e manter sempre a economia no seu pulso, manter a economia sempre próximo do Estado, certo? O que vai acontecer? No Congresso vai surgir a frente parlamentar nacionalista versus a ação democrática parlamentar, que é uma marca do governo do João Goulart. O que é isso aqui? São agrupamentos apartidários, certo? Ou pluripartidários, agrupamentos em que surgem vários partidos, não tem um partido central, mas vários partidos que fazem parte ou da frente parlamentar nacionalista ou da ação democrática parlamentar. Eles vão ficar se debatendo, só que são a base do governo do João Goulart. Tanto a frente vai apoiar o João Goulart, quanto a ação vai apoiar o João Goulart. Só que é num âmbito diferente, cada uma no seu contexto diferente, certo? Bom, para entender as reformas de base, basta entender que o João Goulart sofria um problema na restrição ao seu poder e aí ele vai começar a trabalhar em cima do, começar a trabalhar com o trabalhador mesmo. Ele vai começar a trabalhar para que esse, como ele era o ministro da era Vargas, ele vai começar a trabalhar olhando para o trabalhador e aí ele vai fazer uma série de reformas, reforma agrária, política urbana e o intervencionismo do Estado na economia. Obrigado pela atenção.